Nós fazemos, essencialmente, investigação básica, também chamada de investigação fundamental. Estudiar os circuitos neurais, o comportamento social social. Descobrir pequenas coisas que poderão ser unidas um dia. Agora não sinto limitações para desenvolver o meu trabalho de investigação. Investigação que é desenvolvida no CNC possa ser transferida para a sociedade. Esse papel não só de inovar, como também desafiar aquilo que é a prática clínica. E que consigamos dar algumas respostas para algumas questões que ainda estão por resolver. Porque só uma cidade informada é que vai perceber a importância que nós fazemos aqui no CNC e em outros centros de investigação. Obrigado.